Deus de aliança, Deus de promessa Porque irmão, olha, o nosso milagre ainda tá vivo Aquilo que eu tô investindo, tô orando, tá vivo Agora, você imagina agora, sabe? O milagre de Marta, o milagre de Maria Havia morrido E Jesus agora vai caminhando A uma longa distância Sabe? O que eu aprendo com isso? Que pra nós conseguirmos aquilo que nós queremos de impossível Que só Deus pode fazer Nós temos que aprender a caminhar Você tá entendendo? Diga amém Comunidade Bíblica da Graça Moconan Um lugar de abundante graça Transmissão ao vivo no canal do YouTube CBG Moconan